Bom, dá pra perceber quando alguma coisa começa a ficar popular, quando começam a rolar tretas relacionadas ao negócio. E na semana passada, uma treta em relação à inteligência artificial tomou conta aí da internet. O Felipe Castanhari, do canal Nostalgia, que todo mundo conhece, junto com o Kawai Moura, eles participaram de um podcast. E eles foram especificamente pra essa versão do Podpá, pra discutir sobre inteligência artificial. Então eles ficaram três horas lá falando sobre esse assunto. Só que a repercussão disso foi bem pesada, digamos assim. Nesses últimos dias aí, teve vários vídeos circulando, principalmente no Twitter, cancelando o Felipe Castanhari por algumas coisas que ele falou. Só que teve um corte em particular, uma das falas do Felipe Castanhari, que eu acho que foi a que mais viralizou aí nesses últimos dias. E que muita gente odiou o que ele falou. Muita gente falou que é uma grande burrice as coisas que ele disse ali, que não faz sentido algum aquilo. Só que talvez a origem dessa fala que ele fez, muitas das pessoas que estão criticando ele não fazem nem ideia de onde é que veio. E isso talvez mude completamente o contexto dessa discussão. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, esse aqui é o podcast em particular. O episódio 638 do Podpá. Mas o corte que viralizou aí na internet e que todo mundo tava criticando foi esse daqui. Então vamos assistir isso daqui juntos. É, agora eu quero fazer a reflexão com vocês, assim. Imaginem que se o chat GPT-4, ele tem mais ou menos, ele chutando pra cima, 155. E o Einstein tinha 160. Imagina, imagina o Einstein tentando trocar uma ideia, explicando relatividade pro cara de 60 de QI. Imagina o Einstein tentando e o cara assim, tipo, olhando e não entendendo absolutamente nada. A gente tá falando um QI duas vezes superior. Só, duas vezes. Do chat GPT-3.5 pro chat GPT-4, houve uma evolução de 10 vezes. Agora imagina que o chat GPT-5, ele vai ter quase 10 vezes o QI do Einstein. Se o Einstein, tendo duas vezes o QI de uma pessoa mais lentinha, conseguiu mudar e transformar totalmente a nossa humanidade, a gente não teria GPS se não fosse o Einstein. A quantidade de coisas que ele trouxe, só duas vezes. Duas vezes. Então a gente está a uma atualização. Da era de Ultron. Caralho. Se do 3.5, 4 foram, tipo, três meses quase. Meu Deus, cara. Você entende? A gente tá falando de um prazo muito menor do que vocês estão imaginando. Beleza, então esse aí foi o corte em particular, que tava todo mundo criticando Castanhari por ter falado essas coisas. E principalmente por ele ter feito essa analogia aí entre QI e inteligência artificial. Muita gente dizendo que fazer essa relação de medir a inteligência através de QI não faria sentido algum. E que faria menos sentido ainda fazer essa relação com inteligências artificiais. E que não faria sentido em modelos de LLM, como é o chat GPT. Porque esses modelos estariam apenas criando uma previsão da próxima palavra em uma frase. Então não existiria inteligência de fato. Só que tem uma questão muito importante nesse corte aqui e nessa fala do Felipe Castanhari. Bom, esse episódio aqui do Podpá, como eu falei pra vocês, o episódio 638. Ele foi transmitido cinco dias atrás. Só que há menos de duas semanas atrás, um outro podcaster, o Lex Friedman, que volta e meia eu cito ele aqui nos meus vídeos. Ele publicou esse outro episódio aqui. Um episódio onde ele conversa com o Mark Andrissin. Falando sobre o futuro da internet, tecnologia e inteligência artificial. E pra quem não sabe, o Mark Andrissin é esse cara aqui. Que é ninguém menos que o criador do Netscape. Que foi o primeiro browser de internet. E que é um bilionário do Vale do Silício. Que investiu em empresas como Facebook, Airbnb e o próprio Twitter. E hoje em dia administra o fundo Andrissin Horowitz. Que tem mais ou menos 28 bilhões de dólares em ativos sob sua administração. Então ele literalmente é um cara que ficou bilionário com tecnologia no Vale do Silício. E que tem investido recorrentemente aí nos últimos 20 anos em empresas de tecnologia. Então é alguém que supostamente sabe do que tá falando. E que conseguiu fazer muito dinheiro nesse mercado. Só que nesse episódio aqui do podcast do Lex Friedman. O Mark Andrissin deu um exemplo. Que foi exatamente o exemplo que o Felipe Castanhari utilizou. Ele deu o mesmo exemplo sobre relacionar QI com inteligência artificial. Usando inclusive o exemplo do Einstein. Que o Felipe Castanhari utilizou. E citando exatamente os mesmos números. Então não sei. Como esse podcast aqui do Lex Friedman saiu alguns dias antes do Felipe Castanhari ir no Podipá. Pode ser que ele tenha se inspirado aqui nessa conversa. Pra compor os assuntos que ele abordou no podcast. Não consigo afirmar isso, mas é uma possibilidade. Então vamos ver aqui o que o Mark Andrissin falou sobre esse assunto de QI e inteligência artificial. E agora, vamos ver com artificial intelligence. gevenação para ouvir a 140 I.Q. E um, e você happen nascendo 110 I.Q. E um, e você tirou alguma coisa que está dizendo infinemente patient e sabe tudo o que você tem Raul. E sabe tudo o conhecê o que você e aprende na überall ingrissa. E nos tipos de successo. raise your IQ will therefore raise the odds of successful life outcomes in all these areas. So people below this hypothetical 140 IQ, it'll pull them up towards 140 IQ. Yeah, yeah. And then, of course, people at 140 IQ will be able to have a peer, right, to be able to communicate, which is great. And then people above 140 IQ will have an assistant that they can farm things out to. And then, look, God willing, you know, at some point, these things go from, future versions go from 140 IQ equivalent to 150 to 160 to 180, right? Like Einstein was estimated to be on the order of 160, you know, so when we get, you know, 160 AI like will be, you know, one assumes creating Einstein level breakthroughs in physics. And then at 180 we'll be, you know, curing cancer and developing warp drive and doing all kinds of stuff. And so it is quite possibly the case. This is the most important thing that's ever happened and the best thing that's ever happened. Because, precisely because, it's a lever on this single fundamental factor of intelligence, which is the thing that drives so much of everything else. Well, so it's very clear that the same thing that the Philip Castagnari said in the podcast do Podpah was exactly what Mark Andreessen said a few days ago in the podcast of Lex Friedman. The example is identical. Inclusive, citando Einstein as an example. And where I'm going to go with this? Well, this episode of Lex Friedman had more or less 650 mil visualizations. If we look here, it was 648 mil visualizations. And it was published in 11 days. And when we look here in the comments, there's nobody, literally nobody, making any criticism in relation to this example of QI and artificial intelligence. There's nobody saying that these arguments of Mark Andreessen were a burrice. Or that he didn't know what he was talking about. This is a curious thing. Because, clearly, the example is the same. The example that Philip Castagnari said was the same that Mark Andreessen said. What very likely indica that maybe Philip Castagnari had seen that interview before This is my suspect, but I don't have any proof of this. So he said those things but not the source of his But curiously, there's nobody criticating this argument. Nobody saying that Mark Andreessen was wrong. Even in a video of the court that only there was someone talking about it. Xingando the argument and saying that this argument was wrong. So this only happened in Bolha Brasil. This critique in relation QI with AI was only a problem here in Brazil. None of the millions of people who watch watch podcast of Lex Friedman and that acompanham Mark Andreessen criticaram this example that he gave. But in compensation Castagnari was completely macetado in the internet in the last few days. So in the bottom there are two possibilities. Possibility number one Philippe Castagnari is wrong and consequently Mark Andreessen is wrong the example of the two was identical. And all people that generated 648.000 visualizations of the podcast of Lex Friedman are wrong. Or or the international that consome esses conteúdos em inglês sobre IA estaria errada por não terem corrigido o Mark Andreessen não ter nenhum comentário fazendo uma crítica sobre isso. Então ou eles não perceberam o exemplo ou eles concordaram com essa visão e também estão errados. E quem no fundo está certo são os twitteiros médios que cancelaram o Felipe Castagnari nesses últimos dias. Ou quem sabe o correto é o cenário 2 onde o Mark Andreessen está certo o que faz com que a bolha internacional que consome conteúdos de IA também esteja certa por não terem criticado ele e consequentemente o Felipe Castagnari também está certo e quem estaria errado é a bolha brasileira que fez seus comentários em relação a isso e achou esse exemplo um grande problema só que na minha opinião toda essa treta que rolou não tem nada a ver sobre inteligência artificial no fundo a galera só cancelou o Felipe Castagnari porque ele é o Felipe Castagnari sei lá a galera de direita não vai com a cara dele porque ele apoiou a esquerda durante as eleições a galera de esquerda também não vai com a cara dele por causa dos documentários que ele fez sobre comunismo e muita gente já não vai com a cara dele porque ele é um youtuber famoso que ficou milionário postando vídeos na internet então é o típico efeito de briga de torcida começam a espancar alguém publicamente depois tem um monte de gente que nem sabe porque tá batendo mas tá batendo porque as outras pessoas estão batendo é isso que pareceu pelo menos então quem será que tá certo nessa história a bolha do Brasil o Marco Andrisse o Felipe Castagnari as pessoas que assistem o Lex Friedman é talvez o Brasil seja realmente um polo de conhecimento de inteligência artificial de forma que o Felipe Castagnari esteja errado e o bilionário Marco Andrisse investiu em diversas empresas de tecnologia também esteja errado e todo mundo que consome conteúdo sobre inteligência artificial em inglês também esteja errado e a galera que tava postando no Twitter criticando Castagnari dizendo que aquelas coisas que ele falou era completo absurdo são realmente as pessoas que estão certas mas a única coisa que a tem certeza é que em retrospecto uma briga de torcida nunca faz sentido algum nunca fez e nunca vai fazer sentido algum essa é a grande o próprio Felipe Castagnari citando ali claramente o Marc Andreessen sem citar a fonte como se aquela fosse a opinião dele se talvez ele tivesse falado que aquela não era opinião dele e que ele tinha visto isso em um outro podcast talvez esse cancelamento teria tomado outro rumo mas enfim